Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol, bem-vindos ao meu canal e hoje eu trago pra vocês um projeto que eu fiz pro aniversário da Bia, que foi no tema de bailarina e são umas bailarinas penduradas no teto com pompons. Então eu uso a minha máquina Silhouette e essa minha Silhouette aqui eu comprei ela usada no Ebay, você encontra vários tipos e pra mim eu acho que valeu super a pena, não importa se ela é um pouco mais antiga, tem os botões, uma parte aqui, só que a outra mais nova ela é totalmente digitalizada. E pra controlar essa máquina eu uso o meu computador, então eu posso importar os desenhos, projetos, o que for e aqui no caso eu achei uns desenhos, uns vetores de bailarina na internet, trabalhei o traçado dela, dividi ela em duas partes pra que eu coloque o pompom no meio e arranjei ela no tamanho do meu mat pra que eu possa cortar um exemplo da bailarina. Agora aqui eu tenho outros desenhos e depois eu desenhei também em cima o Collin, então aqui eu vou mostrar pra vocês como que foi feito. O papel pro corpo dela precisa ser um papel um pouco mais grosso, esse aqui é um tom da pele, tá meio amarelado aqui, mas ele é um tom da pele, que é o Color Line e a gramatura dele é 300 gramas. Então eles fazem, acho que é da Canção esse aqui, eu comprei na Hobby Lobby e com esse papel aqui eu consigo cortar por volta de quatro projetos desse e ainda sobra mais uma parte que dá pra fazer mais um separado, mais um a quatro. Então vamos lá. Então aqui, como eu falei, o papel ele é grosso o suficiente pra que eu consiga segurar e ele não vai ficar abalado depois que cortar, pendurar e ele tem que segurar um pouco pra você colocar o fio e ainda segurar a estrutura dele. Então eu tenho meu mat e esse mat aqui é da Cricut. Mas não tem nenhum problema porque funciona, pessoal. Então eu vou colocar aqui, um setinho. Vou inserir. E agora aqui eu vou mostrar pra vocês como é que funciona aqui o interface da Silhouette. Para cortar esse projeto aqui, ele só corta o que está na área branca, tá? E aí o papel ele é bem grosso. Então eu venho aqui na faca e eu vou colocar o tipo de papel aqui, ele é coverstock, que é um papel bem grosso. E aqui ele vai falar pra mim qual é o tamanho da minha faca e o tempo que ela vai cortar. Eu vou colocar o blade dela no set. E pra colocar o blade aqui no set, eu vou encaixar a minha... Aqui e aqui é a setinha do meu número. Então eu vou girar até o set, volto aqui. A Cricut, por exemplo, você não precisa fazer isso. Ela tá conectada e eu vou mandar cortar. Agora aqui a segunda parte é fazer a sapatilha das bonecas, das bailarinas, na verdade. E esse aqui é o papel mais fininho. E aqui pra vocês terem uma ideia, eu tenho os corpos com o colã e a sapatilha. Eu tenho o cardstock. Aí ele vai falar aqui que ele vai cortar no quatro. Quando tem muito detalhe, tem muita pecinha fininha assim, eu gosto de diminuir a velocidade. Pra que ele corte bem... Bem preciso. O meu blade tava no set, agora eu coloquei ele no três. Carreguei o papel. Manda pra silhuete. Ok, agora eu já tenho as minhas peças do corpo da bailarina. Eu tenho as sapatilhas. A parte de cima, né? E a de baixo. Eu vou usar uma caneta de cola. Essa aqui é da Zig. E eu vou começar a colar. Começar por aqui. Então... Agora eu viro a boneca, a bailarina. Agora eu vou usar a bolinha. A parte da carga. Então... Se inscreve aqui. Tem que ficar na na tela. E aí? 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 Agora o sapato. Agora o sapato. E agora aqui. E aqui. E aí? E aí? E aí? Ok. Agora eu já tenho a minha bailarina com o corpo feito. E tenho também as pernas. Agora eu posso adornar a minha bailarina. Eu posso colocar um lacinho. Ou um lacinho aqui. Qualquer coisa pra que ela fique adornada. Pra isso, eu vou usar essa Craft Bond. Que é uma cola super boa. Que eu descobri. Ela seca muito rápido. Então eu ponho uma gotinha aqui. Coloco. Aqui agora eu deixo secar. Viro. Coloco outro lacinho. Aqui agora é só deixar secar. E enquanto isso a gente vai fazer a saia da bailarina. Pra fazer a saia da bailarina, eu quero um pompom que não seja tão redondo. Eu quero um pompom que seja largo. Mas que venha mais ou menos até aqui. Ok? Então eu não vou pôr muitas folhas. Eu vou abrir, assim, as folhas nesse formato aqui. Então eu vou usar quatro folhas pra cada lado. No total são oito folhas. Pra saia da bailarina, eu vou usar um contraste, né? Que aí, no caso, eu tô tentando puxar o tom do lacinho. E aqui eu tenho um papel de... Vinte e um centímetros por trinta e três. E eu tenho oito folhas. Então oito folhas de vinte e um por trinta e três. Agora aqui eu vou só fazer uma sanfona. Essa sanfona tem mais ou menos. Não precisa ser perfeita. Ela tem... Dois centímetros. Pra ficar mais bonitinho, aqui no canto eu vou tirar a... Eu vou cortar... Oi? Eu vou fazer um V, que é uma pontinha, pra dar um pouco de textura pra saia da bailarina. E aqui, agora, no centro, eu vou amarrar, ok? E começar a abrir a saia da bailarina. Então, pra você ter uma ideia, esse comprimento aqui, pra você entender. Esse comprimento é o... É o perímetro da sua... Da saia. Então ele tem que ser o suficiente pra abrir aqui, ó. Tá aqui, agora eu coloco um arame bem no centro. Pode ser qualquer tipo de arame. O importante é que ele segure bem aqui no centro. Ok? E... Tadam! Agora eu começo a abrir a saia. E... A saia, ela não é tão redonda. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou puxar até o final aqui. Eu vou puxar mais ou menos até essa parte aqui. e a mesma coisa que eu faço por cima, então vamos lá. Puxo essa e são quatro folhas pra cima, quatro pra baixo. Então eu vou só preenchendo, não puxe muito aqui, porque senão ela vai ficar muito arreganhada também. Se rasgar um pouquinho também não tem problema, porque não aparece, ok? Vou fazer aqui. E agora eu viro do outro lado e puxo a saia pra cima. Quatro folhas. Tá vendo? Você não puxa até o final. Outra coisa é bom pensar que depois que o pompom tá aberto, você não deve encostar ele, deixar ele encostado em algum lugar, porque ele vai amassar e ao sofrer ele vai ficando feio. Então o ideal é já colocar na bailarina e pendurar. Pendurar num cabide, em algum lugar, num cabo de vassoura. Em casa a gente fez com um cabo de vassoura. Ok. Agora, aqui o corte eu encaixo bem aqui no meio. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então aqui, como você pode ver, ela tá encaixada aqui embaixo, onde encontra as duas partes da saia e encaixada aqui. Agora eu só colo uma na outra e tá pronto. É só pendurar. Aqui eu ponho um pouquinho de cola. E aí, o próximo passo aqui agora é pendurar a bailarina. Então ela já tá montada, certo? E aqui eu preciso fazer um furinho aqui. Eu comprei essa ferramenta que faz um furinho muito legal e minha cunhada tinha no aniversário. Eu achei muito legal, eu acabei comprando uma pra mim. Aqui então eu preciso achar o ponto de equilíbrio da minha bailarina. Se eu fizer o ponto aqui, ela vai virar. Então, e eu quero que ela fique bem retinha, como se ela tivesse com a pontinha no chão. Então eu posso fazer o furo dela um pouco mais pra direita aqui na cabeça. E se eu segurar ela bem de levinho, você vai ver que ela não vira. Então vai ser aqui mesmo que eu vou fazer. E esse punch aqui é legal porque ele vai te mostrar exatamente onde que vai o furinho. Tadam! E agora é só colocar o fio. E outra coisa que você pode fazer, não precisa colocar o fio grande. Você pode colocar um fio menor. E aí na hora de colocar no teto, você emenda, faz um outro fio e passa ele por dentro daqui. Assim você não precisa ficar com o fio comprido, porque isso aqui depois também pode dar nó. E aí vai complicar o seu trabalho. E é isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho